Salve, salve galera, beleza? Tamo começando mais um vídeo de vida de jovem Então galera, esse aqui é o quinto episódio de vida de jovem Então se você tá gostando da série, mano, é nóis E hoje eu vou mandar um salve pra quem comentou na última foto do Instagram Então ó, se liga aí quem vai receber o salve de hoje, hein É o mano Alan, Alan Everson Oliveira, tamo junto meu parceiro De menor Danilo, tamo junto, muito obrigado Wesley Vintinho, mano, é nóis meu parceiro Tamo junto Matheus16Souza, é nóis, mano, valeu KaleuGameUnderline, é KaleuUnderlineGame, mano, muito obrigado ReusWilliam, é nóis E o Hugo Santana Essas foram as pessoas que curtiram lá o Instagram, a última foto E se você quer ganhar o seu salve no próximo vídeo, não esquece, mano Vai no Instagram, me segue no Instagram, tá aí na descrição E você vai ganhar o seu salve, bora lá pro vídeo GootGang, 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 GootGang Spread their ass on new chain My beloved Aí, doidão Vamos ver quem é assar o termo, aí doidão Eu vou ganhar esse pente, eu vou ganhar Não, vai nada não, mano Ô, 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 mas... Ai, caraca, o tanto de bolinha, mano Tá na frente, vai levar a bolada Ó, você não acertou ainda nada Ninguém acertou ainda, hein Ó lá, vou acertar agora, ó Não acertou, errou, errou Nossa, mano, vocês são muito ruins, doidão Na moral, doidão Ah, então eu vou derrubar os cones lá, vou derrubar os cones que com a irmã naquilo a equilíbrio é pino doido não consegue nem derrubar o pino caraca para o lado da cara e o doidão a irmã é o zé aí doido para destacar para que a escola escola e escola e escola e isso mantém destruiu o vidro do rio acho que não vai ter uma a mano é que tal de deca de novo gritando e que ele meu deus do céu sempre mal-humorado cara sempre mal-humorado doido acho que ele é viado que ele tá aqui no chão que é isso mano tá passando aí o que é o que é o cara aí buzinando aqui mano olha esse carrão que eu ganhei vocês viram eu vou dar uma volta nele eu vou dar uma volta nele calma ai dedão oi mano tem alguém te amando lá do teu tá de sacanagem com a minha cara calma ai calma ai calma ai eu não vai andar com meu carro não doido tem alguém me chamando não vou não vou não vou não e olha quem tá ali doido quem aquele cara já lá rapariga lá é doido que é que eu falo com ti mano eu falo aqui é teu pai mano teu pai te amo que que foi doido que que você quer de novo meu filho fiquei muito orgulhoso com o que você fez meu filho muito orgulhoso mesmo meu deus deu deu orgulho pra mim cara muito orgulho mesmo gostei da corrida que você fez viu ah obrigado aí ó mais uma coisa meu filho cadê cadê o seu carro deixa eu dar uma olhadinha no seu carro e eu não conheço esse cara esse cara vai entrar aqui não doido calma doido calma calma teu pai não tinha aí de comprar cigarro não tinha aí de comprar como assim né calma doido calma doido depois eu explico pra vocês e teu pai tá todo abaixado ai pô caraca doido tá com problema na coluna ai senhor teu pai o cara tá de cachecol aqui ó o carro ai ó a gente tá de casaca e esse branco aqui não 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 é esse aqui ó dele é esse aqui ó é esse azul aqui ó eita esse aqui é uma bmw i8 certo isso é não dá muita olhada não hein não gosto muito de olho grande não teu pai vai roubar teu carro mano se liga não gosto muito de olho grande não hein acho bom eu peguei essa olhada ai tira esse vídeo de trás de mim doido que que foi doido que foi que foi que bicho mano que que foi ai caraca calma hein que foi ai meu deus que 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 é isso que bicho mano mano javali é aqui doidão que que eu peguei esse cara no pau doido sai fora bicho sai fora bicho sai fora bicho vai 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 vem vem meu deus mano vocês mataram um javali velho que isso ai caraca doido ai caraca doido ai caraca doido meu deus do céu voce foi invasão de javali me vai vai corre teu pai aí eu bora o tira esses bichos daqui meu deus é o seguinte é que que você quer aqui pai você não veio aqui só para me parabenizar por causa desse carro não é então meu filho eu queria que sei lá eu tô vendo aqui que seu carro precisa de uma certa atualização né ele tava muito fraco o motor dele como assim certa atualização é fazer umas modificações alterar o motor entendeu coisas do tipo é mas você esqueceu que você tirou todo o meu dinheiro então eu tenho um mecânico que ele mexe exclusivamente com isso né então se o senhor puder se tu tiver livre agora a gente pode dar uma passadinha lá e você pode tá conversando com esse mecânico para ver o que pode melhorar no desempenho do carro entendeu e aí dá para ti meu filho o de cá o de cá para de cá lá ele aí doidão vamos lá vamos lá comigo lá no local no lugar aí vamos lá vamos lá aí é o seguinte eu vou aí mas tu pega teu carro e deixa estacionado aqui dentro vai lá pegar ele já vai lhe daí o ele pega ele faz a janta com ele faz a janta com ele aí o elijo nós vamos lá no lugar aí depois se avisa rd fazer um carinho nele aqui meu deus esperar o de cá fica no bluetooth e dedo ficando bom no youtube no youtube esperando meu pai nossa o elijo tá tá metendo pau ali no javali velho teu pai não era corredor é ele era corredor como ele fazer manobra lá dentro de casa mas o nome que meu filho nada não nada não nada não é para onde em pai é por aqui é só indo direto só não sabe onde é que fica ali a a cidade de como é que o nome rapaz lá no fica lá no interior fica exatamente ali próximo do deserto entendeu próximo do deserto deserto grande cenoura grande cenoura sei sei onde é sei onde é sei onde tá bom então né eu quero só ver como é que vai ficar meu carro e você não vai ferrar com meu carro não né não 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 jamais esse carro aqui cara eu tava dando a pesquisada né e eu vi que ele custa 1 milhão mano 1 milhão esse carro aqui não é para qualquer um não se estragar meu carro tu tá lá mais lascado que tu já tá que eu não quero muito papo com tu vamos lá vamos logo lá para esse aeroporto eu sei se meu filho eu vou te contar viu vai contar o que nada não nada não vamos vamos eu vou me dar essa direção embora acho bom aonde isso meu já tô dando a muito tempo mas é por ali a direita pode entrar direito ali ó aqui ali naquela garagem centra direita eu é aqui nossa perfeitamente tá vendo ali ó longe tô vendo é aquele cara ali isso ele mesmo pode parar aqui mano pode parar pode parar aí nemtown não beleza hoje o viu meu filho aqui o aqui é aquele negócio das братa que tinha falado aqui olha só eu acho que eu tenho que ver deixa eu só dar uma olhadinha aqui né aqui rapidinho deixa eu ver aqui ou não é que não puxa Maria puxa puxa meu Deus é cuidado aí cuidado aí pô cuidado aí não vai lascar o cara ele tá apertando os botões de abrir a porta pra fecha a porta aí doidão esse cara não sabe mexer nesse carro não e aí ó eu já tô já tô querendo embora já em eu vou deixar ele aqui contigo e tu vai falar com ele aí para saber todos os tipos de upgrade que tu vai colocar no teu carro não peraí que me traz aqui o que o upgrade para melhorar o desempenho calma aí você me manda vir para cá vem aqui comigo e agora já vai embora de novo não mas é porque eu tenho que resolver o negócio ali vai para o nosso filho eu vou ter que ver algumas peças e outras coisas do tipo esse já tá pronto esse aí esse aqui tá então tá deixe aí que esse aí eu levo não vou te perguntar mano segundo esse GTR velho esse daí já tá tá bom esse aqui eu vou levar vale é parecido mas olha só como ele tá modificado oi roxa vai tá na conta que dia esse aí vai cair na conta semana que vem isso beleza então você atrasa né porque o mês passado você atrasou 15 dias ii rapaz não se preocupe não mas ó faço todas as modificações que o meu filho quiser no carro dele tudo bom então mano eu tô querendo fazer o seguinte tava querendo fazer o máximo de modificação possível porque agora que eu vou começar a correr profissionalmente eu queria mudar com o eu não peguei celular de ninguém não que isso eu não peguei celular de ninguém não por favor eu não tô vendo lá não eu tô carinhada eu não tô vendo lá não eu tô carinhada eu não tô vendo lá não eu tô eu tô vendo aí você vai ver se eu mecanico seu pai vai buscar oi acabou que eu tô hoje tá hoje entendeu mano ele já te trouxe nesse mecânico hoje mesmo velho vai sair confiando mesmo um cara que te abandonou quase sua vida toda mano mano eu preciso dessa modificação não tenho dinheiro para nada como é que eu vou fazer sem meu primo alguém viu um ladrão celular aí alguém viu aí ele passou ele passou ele foi pra lá ele foi pra lá foi pra lá caraca doido tá vendo um ladrão de celular e ladrão de carro também esse cara aí a gente nem conhece cara pode ser sei lá aí é mas é o seguinte eu quero fazer o seguinte eu quero deixar ele é o cachorro de trás de mim bonito pelo amor de deus cachorro ficou parado é o seguinte então eu quero essa parte que é azul eu quero ela verde certo o que é vagabundo cara cai caraca que isso que o cachorro não pra mim ali porque aonde aonde meu deus outro de cachorro doido outro de cachorro aqui bom mas enfim acho que eles vão ver em cima da gente não então o juninho né você tá me ouvindo aí juninho que que foi que tu fofocou mano tu tá falando aí que o do fredo correu pra lá velho só foda maneira para falar que ele correu para lá mano era do fredo velho a do fredo me ajuda aqui mas eu nem conheço quem é do fredo mano a do fredo me ajuda nos cá aqui pô tu fala pra ele te ajuda nos cá ou eu roubou o telefone velho não às vezes é confusão só cara e olha lá ele vindo lá de novo e aí tá rapaz ele tá vindo aí ó juninho aí aí juninho aí juninho ele tá ele ele tem ele quando ele já é ele ele tem 20 de igual o braço ele tem juninho já é já é o cara doido a cabeça dele quando a cabeça dele é uma estranha para parece de um álido a polícia é polícia polícia ele tá aqui polícia ele tá aqui ó ele tá aqui ele tá aqui e acabou bora daqui mano então ou é o seguinte você eu posso deixar o carro com você que você faz a modificação eu quero eu quero ele com a pintura verde beleza é a secar aonde é azul e onde é branco você deixa branco é um azul bem claro mas você coloca mais longe o botão de somar que eu já te atendo aí vai mas desse carro aqui primeiro aí eu também aí eu também quero que você ponha um aerofólio aqui também se possível foi o melhor que você tiver aí para a gente poder melhorar a velocidade das corridas e melhora tudo você puder eu quero a roda original deixa a roda original e é isso entendeu então tá ok então então obrigado vamos embora vamos embora o de cara do carro ali rapaz vamos embora mano caraca esse cara roubando aí ó eu posso caraca mano então eu quero meu carro eita que que passou em cima do rato é isso aí por caraca o rato explodiu doido que doideira meu que doideira que isso meu parceiro a rato que dando mano que ideia doido é bomba torre aí se teu carro aqui é rápido hein mano bonitão eu também não vai ficar macerati mas serate aí sabe onde é que eu já vi um carro desse aqui pô naquele jogo por grande turismo caraca também de alguém isso pô e falar em grande turismo aí mano quebraram o ps4 lá do rd tá sério é um deixar um caramelo lá fora da caixa lá de comigo entrar no caramelo foi o caramelo depois foram para casa dentro do pássaro lá tá ligado eu pensei que tinha sido aqui não só está na estrada relaxa pouco pensei que tinha sido acha que o alisson tem a mania de péss4 tá ligado a de último péss4 dele aí mano nossa bagulho muito louco mas vamos que vamos então vamos lá para casa esse aqui eu tô só cortando um caminho tá porque chegar mais rápido lá então você entende dos caminhos entendo mano aqui aqui ó é anos de curso né sabe como ele é um bagulho então só vamos lá só vamos anos de curso chegou na cidade hoje anos de curso vamos lá hoje me tem de porrada em morrega para tu não na moral doido você ainda tá com fome hein ah meu irmão eu já falei que eu tô cheio de fome salgado pô vamos comer um salgadinho que salgado o que rapaz salgado é o meu caralho salgado eu já vi que já vi alguém viver de salgado eu ainda não veio aqui para os comprar aí ó ele já matou os javali aí ó a gente come javali pô caracas eu tenho que comer javalinho em vez de salgado mano é mano beleza que que foi mano tá assim já vale frito é bom pô não que que foi eu falei que eu falei mandou papo é que eu fui terminou com a namorada e que que foi demitido pô foi demitido como assim você vai demitir a mas eu morro você foi demitido mcdonald né mano vem cá vem cá calma aí vem cá vem cá no trabalho mcdonald né meu irmão falei mano pô isso aí mentira foi demitido mcdonald não esse dia ele tava pegando novinha novinha deve ter dado pé na bunda dele ou ela deve ter alguma coisa a mais ali naquela semana vamos ver aí mano seguinte eu vou te falar um papo que eu tinha um amigo que trabalhava no mcdonald toda vez que ele sai do mcdonald ele roubava casquinha tá ligado eu também tive um amigo aí um amigo deixou ele roubar todo dia que isso ou é que eu acho que essa casa tá vamos lá ver que eu acho que essa casa tá cheio de problema doido eu acho que essa casa tá cheio de problema doido eu acho que o telhado ai gato ai cadê doido não tem gato telhado aqui não doidão tem nada mas é deixa eu te falar deixa eu te falar é eu tinha um amigo que ele roubava casquinha tá ligado e a gente também a gente falou pegar o casquinha lá direto pô a gente almoçava lá pois é aí ele roubava batata frita e se escondia no na dispensa e comias batata frita todinha você é louco ai 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 ele foi demitido também sacou e e hoje ele trabalha com o youtube tá ligado nossa quem trabalha com o tubé tem que ser tão rico agora agora ele tá rico ele tá rico agora que nem uma coisa que me dá raiva cara agora ele come nutella agora ele come só nutella que quer ser eu corto um pouco eu só não gosto daqueles dois irmãos esqueci o nome deles mano mas eu acho que eu já sei quem é que vocês estão falando aí é que um faz outro escravo né é achei mais ou menos isso aí também não é bom mas é isso aí mano vamos vamos lá pra casa lá vamos comemorar que o meu carro amanhã vai ficar pronto e vai estar top para a corra o único youtube que eu conheço e acho da hora pra caramba o mito gameplay já escutaram falar aí o mito gameplay é top que que foi dedão já valeu meu deus outro javali meu deus do céu e agora como é que a gente vai descer a mão eu já peguei dois tá todo molhado estava tomando uma espírita ele vai entrar no meu carro sai daí filha da mãe ai não não vai ser rauro